E começa a tocar, vai! Toca, é jazz, jazz, vai! Toca, isso, vai, vai batera, vai, 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 nosso líder, isso, vai sax, vai, toca, toca, vai batera, vai, toca, 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 ah, era bateria, não era, vai, toca, 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 uh, vai, toca, 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 uh, vai, eu não sei, realmente, eu não, é, vai, toca, toca, é a nossa líder, O que é? A arpa, a arpa, vai, vai lá, isso, vai, tocando, tocando, isso, toca, vai, toca, vai, é o seu instrumento, vai, isso, vai, deve ser bom gol aqui, deve ser, isso, toca, vamos mudar o ritmo agora, vamos mudar pro rock, agora é o rock, agora é rock, vai, agora vai, é rock, vai, toca, 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 isso, vai, é o chocalho no rock, sei lá o que que é, vai, 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 isso, é o chocalho no rock, Vai, 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 vai Vai! Nossa líder! Líder! Vai! Tota! Tota! Presta atenção, banda! Presta atenção! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Só que inverte a mão! Inverte a mão! Inverte! Inverte a mão! É a mão invertida! Isso! Inverte! 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 Isso! Inverte! É só assim... Eu não sei! É o show! Vai! Inverte! Isso! Vai! 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 Isso! Vai! Isso! Vai batera! Vai! A harpa! A harpa! Vai! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Não! Não! Vem! 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 Sentando! Sentando aqui! Fecha os olhos! Relaxa! Relaxa! Toca! 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 Vai tocando! Tocando! Vai! 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 Presta atenção, banda! Presta atenção! Presta atenção! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés! Toca com o pé! É com o pé! É o mesmo instrumento! Tocando com o pé! Com o pé! Com o pé! Só com o pé! Não é mais com a mão! Só toca com o pé! Isso! Vai! Isso! Vai com o pé! Vamos dar o ritmo agora! Tocando com o pé! Vamos pro sertanejo! É com o pé! É com o pé! É com o pé! É o mesmo instrumento! Com o pé! Vai! É só com o pé! Isso! Vai! Só com o pé! É só com o pé! Toca! Toca com o pé! Isso! Com o pé! Presta atenção! Presta atenção! Vou até me preparar aqui! Presta atenção, banda! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Tocando com o pé! Só que agora a gente vai tocar de uma forma diferente! Ao invés de você tocar com o pé! Presta atenção! Pega o mesmo instrumento! E começa a tocar com a bunda! Vai! 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 É com a bunda! Vai! 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 É com a bunda! Faz cada dia um de hoje! Vai! 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 Oh! Oh! Aqui! Faz cada dia um de hoje! Vai! 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 Faz cada dia um de hoje! Vai! Vai! Faz cada dia um de hoje! Vai! Faz cada dia um de hoje! Vai! Faz cada dia um de hoje! Vai! 3, 2, 1, olhos abertos! Que isso!